Fala, São Vina Grande do Parque São Jorge, estamos de volta agora para fazer um react e análise sobre Santiago Longo. Volante do Belgrano que joga na Argentina e que virou alvo, possivelmente, do Corinthians para análise. E eu vou trazer aqui algumas informações adicionais para que você não conhece e aí você não tenha outras informações dele, vamos passar aqui agora. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês que curtam e se inscrevam no nosso canal para mais vídeos como esse. Se vocês gostaram, comenta aí que faz também ajudar o engajamento desse vídeo. Vamos lá, Santiago Longo, quem é este rapaz? Acho que para os corintianos uma novidade, saiu informação ontem sobre o interesse do Corinthians. Os Corinthians estariam sondando, mas esse jogador já está no radar dos brasileiros desde junho ou julho, aproximadamente, por conta do Cruzeiro. O Cruzeiro foi o primeiro time a sondar o Santiago Longo. Ele tem contrato até 2024, tem 25 anos, 1,77m e joga como primeiro volante. O Cruzeiro, com seu scout, tentou buscar ele já no meio da temporada. Não conseguiu e há duas semanas atrás o São Paulo também entrou como um rival buscando este volante. Portanto, o Corinthians sempre por último nos scouts, buscando aí informações de jogadores que estão na mira de adversários. Mas, de qualquer maneira, temos que saber quem pode ser esse jogador no Corinthians. Por quê? Porque é um jogador que, de certa forma, vai suprir uma das maiores necessidades que o Corinthians possui hoje. Um primeiro volante marcador. Sim, a característica dele é de volante. E por que ele só apareceu no radar dos brasileiros ou dos sul-americanos a partir dos 25 anos? Bom, ele é um jogador em um das categorias de base do Belgrano. Jogou nove partidas em 2020. E a partir de 2020, efetivamente, ele começa a tomar o seu espaço no Belgrano. Não é um grande clube argentino, mas ele é um jogador que, sempre que esteve à disposição, sempre foi um defensor, um jogador que traz uma segurança ao time do Belgrano na primeira linha. A grande questão é o porquê ninguém ainda buscou esse jogador. Ele tinha muita dificuldade de chegar à frente. No último ano, ele consegue resolver um dos seus problemas, que é defesa, além da primeira linha, chegando ali ao círculo central. Então, é um volante de grande capacidade física e de grande marcação, interceptação, desarmes. E eu vou mostrar essas estatísticas aqui. Como eu já falei, contrato até 2024, altura 1,77m, 25 anos, foi campeão da segunda divisão do argentino de 21 e 22 pelo Belgrano, subindo o time para o campeonato argentino. Nessa temporada tem 36 jogos. E olha as estatísticas. Você não vai encontrar grandes gols, grandes momentos do Santiago Longo nas redes sociais, etc. Que é um jogador de marcação, muita marcação. As bolas recuperadas, pelo menos na Copa Argentina, são de 9,6. Não tem assim a definição por jogo, mas 9,6 é uma estatística absurda. Mas aí você vê, desarmes por jogo, 3,2. Disputas de bolas vencidas acima de 50%, 5,0. E tem duelos ganhos no chão também de 4,2, que são acima ali ou próximo dos seus 50%. Passes certos para o jogo, 83%. Você vai ver também que os passes na linha de terço final, ou seja, parte mais ofensiva, ele também tem 73%, certo? O que indica a sua melhora e capacidade para chegar à frente. Mas não quer dizer que ele seja um volante ou um segundo volante. Longe disso. É um jogador que, do meio campo para trás, vai ser o seu cão de guarda. Quem se lembra do Ralf? Mais ou menos o perfil. E outra qualidade que ele possui. Nesses 36 jogos, ele tomou apenas um amarelo sendo o primeiro volante. Então, vamos agora dar uma olhadinha nos seus melhores momentos, suas qualificações. Você vê o posicionamento dele sempre à frente da zaga. O jogador ali, a linha de 4 formada e ele sempre na parte de 5. O cara caçador, não passa, certo? Ou passa a bola ou passa. O jogador sempre lealmente. E é um jogador que inicia sempre as jogadas do Belgrano no campo defensivo. É ele que é sempre buscado, é ele que faz o início da jogada. Não é o cara que vai romper linhas efetivamente. Mas é um jogador que vai iniciar as jogadas de forma mais cautelosa, mas com um passe curto muito bom. E até um passe longo interessante. Um jogador raçudo, um jogador que tem muita disposição física. E, de certa forma, consegue dar uma estabilidade defensiva ao Belgrano. Me parece, segundo as informações obtidas, que ele é um jogador que tem um bom valor de mercado de 3 milhões, segundo a Transfer Market. Ou seja, é um balizador de valor, mas que por 25 anos, pela sua condição física, pela sua qualidade técnica de defesa, me parece ser um valor até interessante, até se você for conseguir negociar. Então, assim, em postura, em necessidade específica, caso a gente ainda não permaneça com o Moscardo, que tem uma qualidade diferente, até tem qualidade técnica e qualidade de chegada à frente, efetivamente você vai sentir um pouco. Mas, em qualidade de defesa, você vai ter uma igualdade, ou até assim, um equilíbrio razoável no campo ali de interceptação, cobrança, bolas recuperadas. É um jogador que consegue fazer esse primeiro volante de muita qualidade. Por isso, nossos rivais estão à frente, certo? Então, é isso. Nada muito elaborado sobre o Santiago Longo, porque ele estava fora do radar de todo mundo. Apesar de alguns já terem uma sondagem antecipada, ele era um jogador que teria que ter evoluções. E conseguiu essa evolução nesse último ano, chegando exatamente no meio campo, fazendo parte da construção do time, com passes longos, com passes curtos, com saída de pressão. E aí, começou a virar alvo do São Paulo, foi alvo do Cruzeiro e agora é alvo do Corinthians. Lembra o estilo, não aquele cãozão de guarda como o Ralf, mas a sua característica é de um bom defensor, um bom volante. E aí, o que você achou dos números do Santiago Longo? E se você contrataria o jogador de 25 anos para ser seu cão de guarda à frente da linha defensiva do Corinthians? Comenta que eu quero saber. Se tiver alguma coisa, alguma crítica positiva, negativa, comenta também. A gente tenta sempre evoluir nesse conteúdo. Beleza? Forte abraço, vamos para a próxima live. À noite, para falar sobre o Santiago Longo. Beleza? Um abraço. Vai, Corinthians!